Você sabia que o Caçador de Marte da DC Comics surgiu pela primeira vez na HQ A Estranha Experiência do Dr. Edel, da Detective Comics 225, lançado em novembro de 1955? Criado por Jack Miller e Joyce Erta, John Jones é um extraterrestre de pele verde que veio para a Terra de Marte, puxado por um feixe de teletransporte experimental construído pelo Dr. Saul Edel. O Caçador de Marte foi um dos fundadores da Liga da Justiça por muitas das vezes ele é apontado como o coração e a alma da Liga O Caçador é o último membro sobrevivente de sua espécie marciana verde e felizmente decidiu defender a Terra em vez de dominar o planeta Embora John Jones tenha sofrido grandes tragédias em sua existência incluindo a morte de sua esposa e de seu filho e de quase toda sua raça ele luta para garantir que a Terra nunca sofra o mesmo destino do seu amado planeta Marte Os principais poderes do Caçador de Marte da DC Comics são Intangibilidade John é capaz de mudar de densidade atravessando objetos sólidos Invisibilidade O Caçador de Marte pode ficar invisível quando quiser Atributos físicos O Caçador de Marte possui uma enorme agilidade, força, velocidade e reflexos sobre humanos além da capacidade de voar, invulnerabilidade, telecinese e telepatia e mudança de forma John possui a capacidade de controlar completamente sua estrutura molecular Ele é capaz de assumir qualquer forma que ele desejar Alterando seu tamanho, composição, peso e entre outros aspectos Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like Ativar o sino de notificações Até o próximo vídeo Fui!